Estamos aqui com mais louvores. Quem era eu? Esther Fialx. Esta aqui é a versão original, mais original que eu pude fazer com os acordes aqui. Os acordes, a passagem de acordes e tudo. Se mei costa, aqui com vocês. Se você quiser a versão simplificada, no link abaixo tem pra você, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, não é isso daqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser os acordes. Lembrando que a gente vai ter o capotrache na casa 1, tá? E não esqueça de colocar aqui que isso vai ser de grande importância. Então os acordes que a gente tem é o Ré menor. Depois tem o Fá. Depois tem o Dó. E depois tem o Sol. Isso. Aí tem o Lá menor com sétima. É isso aqui. E a gente vai ter também, além desses outros acordes, tem lá embaixo também o Dó menor com Mi. Aí o Mi está aqui, tá? É só tocar todas as cordas. Quando você toca o Dó normal, isso aqui, você toca só cinco cordas. Esse último lá embaixo, o Dó com baixo Mi, toca todas as cordas. Temos um Fá menor com sétima. É isso aqui. Se você tem dificuldade, às vezes tem gente que tem os dedos grandes, pode usar só isso aqui, o apestando. Pode usar só isso aqui, também dá certo. Temos o Fá baixo, o Fá, né? Baixo, Sol sustenido. Põe o Sol aqui, faz isso aqui. É igual o desenho, tá ali, ó. Só fazer igual tá ali. E tem o Fá, a partir da corda cinco, Fá, baixo Lá. E tem um Sol. Além do meu Sol aqui, tem um Sol ali embaixo ali, o Sol com quarta. Inclusive, quando você estiver tocando todas as cordas, ó, essa aqui é a bafada, a quinta corda. Então, é isso aí. Agora vamos para o ritmo. Esse daqui vai ser o ritmo. Eu já sei tocar o quê, aleluia! Eu já sei tocar o quê, aleluia! Eu já sei tocar o quê, aleluia! Então, agora vamos fazer mais lento. Lembrando que onde tem estrelinha aqui, ó, é, tipo, eu, tem uma estrelinha, já, esses espaços aqui, é onde tem um espaço maiorzinho entre uma batida e outra. Por exemplo, tocar o quê e aleluia, você vê que não tem espaço nenhum. Então, isso é sinal que a gente toque o som mais rápido. Deixa eu colocar aqui, isso aqui, ó, para você entender melhor. Três, já, eu, já, sei, tocar, o quê? Aleluia! Então, isso aí é só você pegar isso aí, ficar treinando, treinando, treinando e vai dar certo. Agora vamos para o arpejo. O arpejo, P de polegar, I de indicador, M de médio, A de anelar, tá? Não esqueça desse detalhe para quem quer arpejar. Então, a gente tem aqui, polegar, P, I. Eu não vou ficar falando polegar, indicador, é P, eu vou falar P, I, você já sabe o que é. E aí, quando tem o, 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 o M de médio e anelar, eu vou falar Má, porque vai ser os dois juntos. Não vou falar M, eu vou falar Má. Então, P, I, Má, I, Má, I, Má, I. A gente lê daqui para aqui, tá? Então, da esquerda para a direita. Eu acho que é isso mesmo, né? Da esquerda para a direita. Sei lá. Sei lá. Como eu estou aqui na câmera, aí eu olho para o outro lado. Vamos lá. Então, é isso aí. P, I, Má, I, Má, I, Má, I, P, I, Má, I, Má, I, Má, I. É isso aí. Uma vez que você já aprendeu esta parte aí, aí, legal aqui, pam, pam, e aí, tem um PDF aqui, tem um PDF aqui. Para que esse PDF? Esse PDF aqui é para vocês. Então, eu fiz esse material pensando em vocês, para abençoar a vida de quem quiser, né? E se você quiser este material, só ir no link abaixo, você vai ter acesso a este material perfeitamente assim, tá bom? E me siga nas redes sociais, dê o teu like, deixe os seus comentários. Eu gosto de comentários, porque os comentários que me fazem entender se você entendeu ou não. O like eu gosto muito, mas só o like eu não entendo, às vezes você só gostou, às vezes alguma observação, eu gosto dos comentários, que são observações que me ajudam muito, me incentivam. Alguns comentários é para me incentivar, outros, para poder melhorar o meu trabalho. Simei, eu acho que se fizesse assim e tal, seria melhor. Isso aí é muito bom, melhora muito o meu trabalho, porque eu quero fazer o meu melhor para continuar abençoando a vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a música Simei Music aqui no canal. E eu sou o Simei Costa. Então, vamos lá. Estamos aqui agora para a gente poder fazer o louvor. Então, já fica aí preparado ou preparada. Aí, ainda bem. Ainda bem, não é esse não. Não é esse. Ai, ai, ai. Deixa eu parar aqui, deixa eu colocar no lugar certo. Agora sim, está no lugar certo. Lembrando que a gente vai começar com arpejo, tá? E depois que a gente vai entrar no ritmo. Então, vamos lá colocando a música aqui. Aqui. Isso. Agora. Aleluia! Glória a Deus! Só chegue esse dedo. Quando penso em quem sou e quem morro, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim. Ele entrou na história e o quadro hino deu. A quem ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como homem vê. Que ele escolhe quem é que ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele pega o que não deu valor. Com o vaso por aqui quebrado, ele restaurou. Depois que ele foi me chamar, o seu valor cresceu. Só pra receber a história, esse vaso era ele. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria a minha vida. Ele entrou na história e o quadro hino deu. A quem ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como homem vê. E ele escolhe quem é que ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Amém. 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 Isso aí. Ei. Era eu. Era eu. Isso aí. Que Deus abençoe vocês grandemente. E espero que tenha ajudado muito este vídeo aí. Beijão no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.